Olá, pessoal, bom dia. Vamos trabalhar hoje, no dia 3 de novembro, primeira aula do mês de novembro, dando continuidade aos conflitos do continente africano que a professora já havia iniciado na aula passada. Então, hoje nós vamos ver três países que ainda têm dentro do seu território conflitos étnicos, religiosos. E, na aula passada, a professora chamou atenção para esse mapa. Por quê? Esse mapa, ele nos mostra, de branquinho, apesar de estar claro, a divisão política atual. E, de alaranjado, no meu está aqui um cisquinho alaranjado, os grupos étnicos africanos. Ou seja, cada quadrinho desse aqui é uma etnia diferente dentro do mesmo país. E essas etnias diferentes, nós vimos o seguinte, quando os países do continente africano foram tornando-se independente, eles continuaram com a mesma formação territorial da época dos países colônia. E, consequentemente, nós vamos ter dentro de cada país várias etnias diferentes. E, com isso, algumas nações de grupos étnicos vão conviver em harmonia, mas outras nós vamos ver que a diferença entre eles dificulta a formação de uma identidade nacional. Ou seja, não vão ter sentimento de nação, de pertencer a um país. O que a gente observa é que algumas dessas etnias, dessas tribos, elas são rivais uma da outra. Então, essa rivalidade étnica leva a disputas e, muitas vezes, esses conflitos são armados, são guerras sangrentas. E, juntamente com esse problema da etnia, das diferenças étnicas, nós vamos ter também casos em que a riqueza natural do país vai ser utilizada por rebeldes, milicianos, por guerrilheiros, que aproveitam o pretexto da disputa étnica para eles utilizarem a força e controlar áreas de exploração de minérios. E, muitas vezes, eles até alistam crianças e adolescentes para ser soldados. Aí vai formar soldados como se fosse um exército paralelo das milícias. E o autor ainda deixa bem claro aqui para você o que é uma milícia. Aqui, organização de cidadãos armados que, teoricamente, não participam das forças armadas do seu país. É um estilo que nós vamos ver também de paramilitares. Nós vamos ver muito essa palavra paramilitares. Paramilitares são semelhantes aos militares, tem armas, tudo, né? Mas eles não pertencem a forças armadas do país. O primeiro país que nós vamos trabalhar é sobre a Nigéria. Então, Nigéria, o gigante africano em busca da paz. Então, eu chamo atenção, eu vou voltar aqui, num mapa em que nos ajuda a ver sobre esses países que nós vamos trabalhar. Deixa eu ver aqui, é esse mapa. Por que eu quero voltar nesse mapa? Porque aqui nós temos a Nigéria, que é um país que nós vamos trabalhar agora. Nós temos a República Democrática do Congo, que é outro país que nós vamos estar trabalhando. Diferente do Congo, aqui é o Congo, aqui é a República Democrática do Congo. Nós vamos trabalhar também sobre o Sudão. Sudão é todo esse país aqui, mas nós vamos estudar sobre essa divisão aqui, tá? O Sudão, vizinho aqui do Egito. Nós temos aqui o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho. Nós temos país que nós vamos falar hoje, que é Uganda, Ruanda, Burundi. Nós vamos falar também sobre países como a Namíbia. Nós vamos falar sobre Zimbábue, sobre Angola. São países que estão aqui mais ao sul da República Democrática do Congo. E que nós vamos estar falando sobre eles. E a oeste, né? A leste, desculpa. A leste nós temos Uganda, Ruanda e Burundi, que nós vamos falar. E vizinhos aqui dos países, igual aqui, República Democrática do Congo, Sudão. Vocês têm que sempre dar uma olhadinha, para a gente ter pelo menos uma noção. De quando falar assim para você, Egito. Você sabe que fica no continente africano. África do Sul, você vai saber que é um país do continente africano. Porque quando eu falo África, eu estou falando de todo o continente. África ou continente africano. Quando eu falo África do Sul, eu estou falando aqui desse país no extremo sul do continente. Iniciando, então, sobre a Nigéria. Nós vamos ver que a Nigéria é o país mais populoso da África e com muitas etnias diferentes. É isso que a gente vai estar olhando ali no mapa das etnias. Após a independência que aconteceu em 1960, surgiu, nós vamos ver, a Guerra de Biafra. Então, essa Guerra de Biafra, ela aconteceu justamente por causa de etnias diferentes. Então, aqui nessa região que nós estamos falando agora. Olha o tanto de etnias diferentes. E o que a gente observa, que a Guerra de Biafra, ela durou três anos e causou a morte de cerca de um milhão de pessoas. Esse conflito, essa guerra, foi motivado por fatores étnicos, separatistas e também por controle de jadidas de petróleo. O que a gente observa, o autor não fala sobre isso aqui, ele só menciona a Guerra de Biafra. Biafra faz parte, é uma província que fica dentro da Nigéria. Então, Biafra é uma região aqui, uma província da Nigéria. A Nigéria, ela foi formada, como você vê aqui, por várias etnias. Mas nós temos uma grande etnia chamada Ibo e Alsace. Ibo é uma etnia que vive na província de Biafra e é uma província rica em petróleo. Então, a etnia Ibo tomou o poder da região e a etnia Ussaz, depois de seis meses, foi lá e retomou o poder. E isso gerou um conflito na região de Biafra. Por isso, fala que a Guerra é a Guerra de Biafra. Para ter fim nessa Guerra de Biafra, o governo da Nigéria retomou com as tropas nigerianas de volta ao poder. Aí você pensa, acabou o problema aqui na Nigéria. Que nada. Nós vamos ver que atualmente o principal motivo de tensão, de conflito, é o seguinte. Na região sul, aqui, tem uma população, no sul da Nigéria, uma população adepta ao cristianismo e às religiões animistas. Mas ao norte, nós vamos ver aqui ao norte, a maioria é muçulmana. Então, por isso, continua o conflito. Além das reservas de petróleo alimentar a corrupção governamental e as rivalidades étnicas, nós vamos ver que constantemente é um desafio à democracia no país. Porque o país vive cheio de quê? De golpes de Estado, de governos ditador. Então, isso sempre tem conflitos nessa região aqui da Nigéria. Outra coisa que nós vamos estar vendo, embora a Nigéria está crescendo, a gente vai ver que a Nigéria tem atualmente uma tradição de eleições democráticas. E está também crescendo economicamente. Tanto é que a Nigéria tem crescido bastante, que está ultrapassando aqui a África do Sul na economia, ou seja, economicamente está ultrapassando a África do Sul. Só que nós vamos ver que, mesmo com essa crescente economia da Nigéria aqui, ela vai enfrentar desigualdade social e pobreza. Então, essa desigualdade social e a pobreza traz problemas para a região aqui da Nigéria. Então, o autor coloca aqui para vocês, dando continuidade sobre a Nigéria, ele fala o seguinte, ele fala que a evidente desigualdade social e a pobreza configuram barreiras ao seu desenvolvimento, sendo fatores determinantes que vão ajudar a grupos terroristas islâmicos, como aí eu dou o exemplo do Boko Haram, Boko Haram, consigam resultado bom na busca de jovens para fazer parte do seu conjunto de milícias, do seu conjunto de pessoas lutando contra o governo. E isso gera aí estabilidade, ou seja, gera conflitos. Então, a paz fica difícil. Agora você vai ver no seu livro, na página 372, a exploração de petróleo e a crise no delta do Níger. Esse texto é um texto complementar que faz parte da tarefa que eu pedi para vocês lerem, interpretar, pesquisar e responder duas questões. Por isso, eu não vou estar detalhando porque ele é o seu trabalho de pesquisa. Depois, a República Democrática do Congo e as riquezas naturais e guerra, isso aí eu vou estar explicando. Por quê? Porque isso aqui é um conteúdo dentro do que nós estamos vendo, por isso eu pedi para vocês estarem sempre analisando esse mapa. Mostrei onde que fica aqui a República Democrática do Congo, alertando que não é o Congo, um país pequenininho aqui. Então, República Democrática do Congo, ela é uma república com território grande, mas também uma grande diversidade étnica. A República Democrática do Congo, ela ficou independente em 1960 e também há conflitos internos, divergências, que resultou em um golpe de Estado. Esse golpe de Estado, juntamente com um regime ditatorial, fez a economia do país, da República Democrática do Congo, entrar em declínio. E nós vamos ver que, além desses problemas, Ruanda, que eu pedi para vocês saberem onde que ficava a Ruanda, aqui do lado do Congo, Ruanda, Uganda. Então, Ruanda e Uganda, em 1994, sobre o pretexto de eliminar milícias que tinha aí do lado leste do país, eles invadiram a República do Congo e iniciaram uma primeira guerra. E essa primeira guerra foi de 1996 até 1997. Então, o autor traz aqui para você o texto. Então, a primeira guerra do Congo, 1996-97, portanto, um ano. Então, durante um ano, houve esse conflito dentro da região da República Democrática do Congo, com dois países invadindo aqui a república. Mas esse conflito, ele não terminou em 97. Quando acontece em 1998, até 2003, nós vamos ter a Segunda Guerra do Congo. Só que, agora, além de Ruanda e Uganda, nós vamos ter também o país vizinho, Burundi. Então, esses três países estavam de um lado, e do outro lado, nós temos as tropas do exército congolês, que eram apoiadas pela Angola, Namíbia e Zimbábue. Por isso, eu pedi para vocês estarem visualizando onde ficam esses países. Porque todos, de uma certa forma, são países próximos, vizinhos, com fronteira com a República Democrática do Congo. Então, fronteiras mesmo com a República Democrática do Congo, nós vamos ter Ruanda, Uganda e Burundi. Mais ao sul da República Democrática do Congo, é que nós vamos ter Angola, Namíbia e Zimbábue, que ficaram ao lado do exército congolês. Não teve fim, enquanto nós não tiveram uma força de fora. Enquanto não veio essa força de fora, não parou com a guerra. O que fez essa guerra encerrar foi a grande pressão internacional que aconteceu e as crises sociais no país. Aí o autor coloca que essa guerra custou mais de 5 milhões de vidas e foi considerado, olha só, o maior conflito da história do continente africano. Então, muitas pessoas morreram nesse conflito aí. Agora, o autor coloca para você que não acabou o conflito, mas não acabou os problemas da República Democrática do Congo. Nós vamos ver que na parte da província Norte-Kivu, tem milícias e grupos paramilitares, continuaram a operar livremente e eles estão constantemente ali em conflito e eles se mantêm por meio dos recursos provenientes da exploração de reservas de minérios e metais raros que eles vendem no mercado negro internacional, ou seja, tudo de uma forma clandestina. E você vê aí, principalmente, o que eles vendem é caceterita e colton. Aí o autor coloca que são metais raros usados na fabricação de telefone celular. Então, eles vendem clandestinamente, por isso fala mercado negro internacional. Agora, outro texto que vocês estarão lendo, tá? Com muita atenção, para vocês fazerem mais duas questões. Como eu disse, são três textos que vocês vão ler e cada um aí tem duas perguntinhas, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar sobre a divisão do Sudão. Então, tá aqui. A divisão do Sudão e a crise de Darfur. Darfur é uma outra região, é uma província do Sudão. Então, nós vamos ver que, inicialmente, o Sudão era um país bem grande, tá? E ele se tornou independente em 1956. Só que, mesmo com essa independência, nós vamos ver os conflitos, porque tem várias etnias dentro do país, né? E o autor coloca que, do ponto de vista étnico e religioso, há grande quantidade de divisão do país. Por quê? Porque nós vamos observar, ao norte, a maioria da população era muçulmana e de origem árabe. Na parte sul do Sudão e oeste, então, parte sul e oeste eram praticamente umas etnias diferentes umas das outras e eram adeptas ou do cristianismo ou de religiões animistas, que é aquela religião que a gente já falou várias vezes. Os elementos da natureza são animados por espíritos, né? Então, a montanha tem espírito, a bananeira tem espírito, os animais têm espírito. Só que a gente observa que o Sudão passou por confrontos entre grupos paramilitares, que é aqueles que eu disse que é semelhante aos militares, mas eles não fazem parte das forças armadas, né? Então, ele passou por confronto entre grupos paramilitares que queriam, que lutavam pela independência do Sudão do Sul. Mas as tropas do lado do governo se opunham a essa separação, porque a porção sul concentrava a maior parte de reservas de petróleo, de riquezas, né? E aí, em 2005, foi estabelecido o Sudão do Sul como uma região autônoma, mas só em 2011 que essa divisão do país foi consolidada por meio de voto do povo. Então, o povo fez um referendo, é uma eleição onde todos, na maioria, votaram pela divisão. Aí, o Sudão do Sul se tornou o mais novo país do continente africano, mas também o mais pobre país do mundo. E o governo sudanês, antes, ele priorizava a parte norte, o desenvolvimento do Sudão mais ao norte. Então, o Sudão do Sul, agora independente, ficou pobre, com conflitos também, né? Agora, o que a gente observa é que não acabam os problemas do Sudão. Se você analisar aqui nesse mapa, nessa parte, você vai ver Darfur, província Darfur. Então, Sudão era todo esse território aqui. Então, a partir de 2011, essa parte se tornou independente, que é o Sudão do Sul. Darfur é uma região que luta também, entra em constante conflito, né? Para se tornar uma região também independente. Agora, o autor coloca para nós, que é o seguinte. A ONU e a União Africana tentam estabilizar a província sudanesa de Darfur, onde o conflito entre rebelde e separatista continua ocorrendo. Porque nessa região aqui, nós vamos ver que são conflitos onde grupos se opõem. Porque nós vamos ter aqui, tribos nômades de língua árabe e religião muçulmana contra os povos não árabes e não muçulmanos. Então, sempre é um conflito grande nessa região. Tanto é que o autor coloca para vocês, finalizando a aula, ele fala assim, Atualmente, nós temos a composição étnica da população local é semelhante à população do leste do Chad e ela reivindica a autonomia da região, mas o governo se opõe ao processo. Já pensou? Já ficou sem essa parte aqui do sul e sem essa aqui do lado oeste? O Sudão ficaria só isso. Então, continua lutando. E a atuação de milícias islâmicas contra a população não muçulmana de Darfur torna ainda a situação cada vez mais delicada. A aula de hoje encerra aqui. Vocês têm os três textos para vocês lerem, fazer trabalho. Como foi de aulas anteriores, talvez algumas pessoas já fizeram. Então, quem fez, meus parabéns. Quem não fez, procurem fazer.